No Zohuan, no painel administrativo, você consegue também gerenciar a segurança dos usuários. Então, vamos clicar aqui em política e segurança, ele vai te dar uma introdução em o que você consegue fazer aqui, no caso, gerenciar as senhas, fazer a autenticação de dois fatores para todos os usuários ou para determinados usuários e também delimitar IPs dentro da organização para que um usuário dentro do Zohuan consiga acessar apenas dentro de um IP permitido. Então, clicamos aqui no botão azul para iniciar essas gestões, as gestões dos IPs. Por exemplo, para gerenciar um IP, nós temos aqui a parte, a última aba, IPs permitidos. Adicionar IP permitido, ele já pega o seu IP atual para você delimitar que os usuários da sua organização consigam acessar apenas nesse IP. ou você pode adicionar manualmente um IP, ok? Se eu adicionar aqui apenas o meu IP, ele já cadastra esse IP automaticamente e pronto. Todos os usuários da sua organização conseguirão gerenciar as aplicações ou utilizar elas dentro desse local. A política de senhas você pode ativar aqui para delimitar, para deixar mais robusta uma gestão de senha, certo? Então, quando você define que o comprimento da senha, por exemplo, tem que ser 15 caracteres, Então, quando é criado um novo usuário dentro do seu software, dentro do Zohuan, no caso, ele pede para adicionar até 15 caracteres e assim por diante. Então, você vai ter algumas configurações aqui interessantes. Você pode forçar um usuário, por exemplo, a alterar sua senha depois de um determinado período. Então, ele força e depois de 60 dias ele altera a senha. Então, questões de segurança aí que você pode gerenciar da melhor forma. Adicionar uma política padrão. Então, vamos colocar... Vou colocar um exemplo aqui. Vamos colocar quem faz parte dessa política de segurança. Um usuário, um utilizador. Aqui, no caso, ele está pedindo o grupo. Então, vamos colocar aqui... O grupo de vendas. Todos os usuários adicionados dentro desse grupo vão estar dentro dessa política de segurança. E você pode excluir os usuários dentro desse grupo que não fazem parte dessa política de segurança. Ok? Então, você consegue aí já adicionar e aí você tem uma nova política de segurança e aí, novamente, você consegue colocar as suas políticas de senhas em relação a forçar a resetar senha em um período, comprimento da senha e outras configurações que você encontra nessa parte. Como também a autenticação de dois fatores, você habilitar para que a pessoa possa selecionar um modo de autenticação via SMS, via smartphone, QR Code, para que ela tenha que colocar a senha dela e ainda fazer uma segunda autenticação. E os IPs permitidos, como eu já expliquei anteriormente na política padrão, dentro da política de segurança que eu criei nova, específica para um grupo de usuários, eu consigo definir esse IP para esses usuários, esse grupo em específico. Então, eu posso adicionar manualmente um IP estático, posso clicar para ele já pegar o meu IP atual, caso eu esteja no local que eu quero restringir, também definir o intervalo de IP. Consigo definir um intervalo, né? Por exemplo, eu pego o final 247 até o final, por exemplo, 300. Então, todos que entrarem nesse intervalo, ele vai permitir, no caso, dentro desse intervalo e vai bloquear quem estiver fora desse intervalo.